Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas de farmácia e do boticário que eu comprei. Vou mostrar pra vocês, na verdade, e eu vou começar mostrando de farmácia. Não tem muita, muita coisa, mas eu resolvi mostrar porque eu vi que vocês gostaram bastante do último vídeo de comprinhas, então eu resolvi trazer outro pra vocês. Então bora lá começar o vídeo. Então, de cabelo, eu comprei esse kit aqui da 3C Make, que tava na promoção, ó. Ele é o Hidratação Profunda, eu já usei já, eu até tenho o shampoo, isso aqui é menor, e é muito bom, então eu comprei o kit de novo, já tá acabando o shampoo e o condicionador já acabou. E é muito bom, tava na promoção, então eu aproveitei que eu vi lá, aí eu lembrei que o meu tava acabando, que eu já usei e é muito bom, então eu comprei outro. Comprei esse algodão aqui, que foi R$5,50 o preço aqui, o que tiver o preço eu falo, mas eu não vou lembrar do preço e eu não sou de dar as notinhas pra tirar o esmalte, né. Comprei também esse aqui, ó, normal, ó, R$9,90, pra tirar maquiagem, passar tônico, enfim. Aí comprei uma caixinha de band-aid, porque band-aid é sempre bom ter, né. Então esse aqui vem em 40 unidades. Comprei essa acetona aqui. Eu sei que não é bom usar acetona, é bom usar removedor de esmalte, mas eu não consigo usar removedor de esmalte, parece que o esmalte não sai da unha, então não tem jeito, tem que ser acetona, eu sei que faz mal pra unha, mas é a única coisa que eu consigo usar, porque eu acho o removedor bem ruim, eu não gosto, então compra acetona mesmo. Comprei também esse amolecedor de cutículas aqui, ó, da Edera. Eu não tinha amolecedor de cutículas, então eu resolvi comprar, porque eu nem sou muito boa em tirar minha cutícula, na verdade, né. Mas, de vez em quando tem umas pelinhas meio soltas e tal, e também pra tentar tirar um pouco, porque fica mais bonito, né, pintar as unhas com a cutícula feita. E aí eu comprei esse amolecedor aqui, e eu já usei uma vez, tá até aberto e tá até coisado aqui, ó. Comprei também esse hidratante pras unhas e cutículas, ó. Eu ainda não usei, deixa eu até mostrar pra vocês, ó, tá fechado, eu ainda não usei. Tem um cheirinho de mel, parece que tem um cheirinho de mel. De esmalte eu comprei essa base da Impala, que é casco de cavalo, e eu usei no Spadeiro, inclusive. Que eu usei ela, e esse esmalte aqui, que é o que tá nas minhas lenhas. Que é a cor Tudo Pode Desmoronar, ó. Esse azulzinho aqui. Comprei esse verdinho aqui, que é Viemos Dançar, ó. Muito linda essa cor, eu amei. Quando eu vi, eu tive que levar. Esse rosinha aqui, que eu pintei semana passada minhas unhas com ele, é o Pronta Pro Baile. Ó. E esse aqui, que é o Unidos Pela Música. Que é muito lindo também. Comprei esse hidratante aqui, da Neutrodina. Ó, que ele tem FPS 22, e eu já usei, ele é muito bom. Eu vi no canal de uma menina que eu assisto, ela usando, e eu resolvi comprar pra testar. E ele é bom mesmo, esse aqui. Eu já usei, só que eu tô usando a tampinha, ó, porque vem bastante na tampinha. Mas ele é muito bom, já tem até proteção solar. E comprei esse esfoliante em labial da Ruby Rose, que eu ainda não usei. Fiz o Spadei, e acabei esquecendo de usar ele. Pode ver que tá inteirinho, eu só tirei o lacrezinho aqui. E tem um cheirinho de morango, surreal, muito bom. Cheirinho de morango mesmo, sabe? Esse desodorante aqui, eu gostei, muito bom. Então daí, tava na promoção 2, aí eu peguei 2 já. E comprei o famoso herbíssimo, que eu não achava na minha cidade de jeito nenhum. Quando eu vim na farmácia, eu tive que comprar, paguei R$6,99. E eu também gostei bastante nele. O que eu só acho ruim é por ele ser um creme que você tem que passar com a mão. Eu não acho tão prático, mas enfim, ele é bom mesmo, ele segura bastante. Então pra quem tem problemas com a axila, enfim, esse aqui é muito bom. Mesmo eu vi bastante gente falando. E realmente ele é bom mesmo, e dura 48 horas. Eu tinha, tenho ainda, a base da Boca Rosa, aquela que era de pump. E eu não uso tanto ela, por ela ser de pump é bem ruim de usar, né? Então eu comprei a nova dela, paguei R$59,90 na Renner. E gente, é muito melhor ela nessa embalagem. Eu peguei a cor 2, a Ana, e a outra que eu tenho é a cor 1. Então ela já tava clara pra mim, então eu comprei a cor 2 e ficou muito boa. E essa base é muito boa. Nessa embalagem, assim, ficou ótima nessa embalagem. E vamos para o que eu mais estou ansiosa pra mostrar pra vocês, que é o Boticário. Enfim, como vocês viram que voltou a linha da Babalu, e eu na outra vez, quando eu fui comprar, já tinha esgotado. Então, dessa vez eu aproveitei. Só que o gloss já esgotou também, na minha cidade não tem. Então eu não peguei o gloss, mas era pra ter o gloss também. E eu tô esperando se acaso vier de volta pra mim comprar o gloss. Mas eu comprei o hidratante de Tutti Frutti. Hidratante de Tutti Frutti. E é muito bom, gente. Muito bom. Por mim, eu não levava a linha inteira, né? Mas tem que ter dinheiro pra comprar a linha inteira. Ó. Gente, eu queria muito essa linha. Desde a outra vez que lançou, eu queria. Então eu fiquei feliz, eu consegui comprar. Aí eu peguei o hidratante e peguei o sabonete em calda corporal, que eu ainda não testei. Eu só testei o hidratante. O cheiro é muito bom. E fica assim, o cheiro no corpo. Enfim, aí esse aqui é o sabonete que eu ainda não usei. Mas eu ia pegar o gloss também de Tutti Frutti. Já como eu falei, né? Já tava esgotado. Não tinha mais de nenhum sabor. Nem de uva, nem de morango. Já tinha esgotado tudo. Então eu consegui comprar esses dois aqui. E é isso, gente. Acho que foi isso. O vídeo ficou meio curtinho. Mas eu quis mostrar pra vocês, realmente, as minhas comprinhas, né? Nessas últimas semaninhas aí. Que eu adoro estar comprando. Mas, né? Nem sempre a gente consegue comprar tanto. Porque tem que ter dinheiro, né? Mas é isso. Me conte aqui embaixo se tem algum produto que você já usou. A experiência de vocês com esses desodorantes também. Se vocês gostaram. Porque o herbíssimo realmente é bom mesmo. Então me contem aqui se vocês também gostaram. E é isso. Se inscreva no canal. Me siga no meu Instagram aparecendo aqui na tela. E até o próximo vídeo. Tchau!